Bom, tá aqui o delegado de polícia, tá aqui o delegado de polícia, doutor Ricardo Rodrigues, ele que intermediou a negociação e o rapaz confiou na palavra e se apresentou. Doutor, a informação que obtive é que ele manteve um contato com vocês e o senhor falou com ele por telefone, é isso? Ah, nós trocamos algumas mensagens na manhã de hoje e ele acabou se convencendo que a melhor alternativa era se apresentar e responder, apresentar a versão dele e responder pelo crime. Bom, o rapaz acabou de ser apresentado no EML e encaminhado ao presídio do município de Ariquemes. Doutor, fim à caçada, fim às buscas, graças a Deus, de uma forma feliz até para ele e uma resposta para a sociedade. É verdade, ele hoje, através de um contato que estabeleceu com a polícia civil, demonstrou o interesse de se entregar, até temendo pela sua vida, em razão da gravidade e do clamor social que estava aqui na cidade de Ariquemes. Nos dirigimos até a residência onde ele marcou como sendo o local que ele iria se apresentar, trouxemos ele na delegacia, fizemos toda a documentação pertinente à entrega dele aqui no presídio e com relação aos fatos ele preferiu se resguardar o silêncio, foi orientado pelo advogado dele e alega que vai se manifestar apenas em juízo quando for o dia da audiência dele. Doutor, o senhor ficou frente a frente com ele, o senhor é o responsável pelo inquérito, o senhor acompanha desde o início, ele demonstrou algum momento nesse trajeto até o EML, até o presídio, arrependimento? Olha, em nenhum momento houve qualquer tipo de manifestação de arrependimento por parte dele, é uma pessoa que demonstrou extrema frieza no comportamento e o que enaltece ainda mais esse trabalho que foi feito para que a gente possa segregar um ser humano que tem a capacidade de tirar a vida da menina como foi tão trágico aí da sociedade. Agora, até para finalizar, eu sei que o tempo está corrido, o senhor acredita que muda alguma coisa com as informações que o senhor tem? O depoimento dele deve mudar alguma coisa ou a polícia já tem a linha de investigação, já está fechada? Olha, essa linha já está fechada, em que pese qualquer tipo de manifestação dele, em sentido contrário, todos os elementos de informação que foram colhidos e as provas que a gente já tem no inquérito são muito robustas aí para que ele venha se submeter ao poder judiciário e um julgamento digno e justo. Ele foi pego na casa do pai dele, é isso? Foi, foi na casa do pai. Parabéns do trabalho. Obrigado, boa tarde. Doutor Vinícius, belíssimo trabalho, investigadores estão em frente ao IML, neste momento viaturas vão se deslocar neste momento, vamos mostrar aqui mais investigadores. Ele foi colocado atrás das grades, belíssimo trabalho por parte da equipe da Polícia Civil. Ele foi encaminhado, ele foi, o trajeto dele foi o IML, não está certo, ele entrou por esta porta, informação que nós temos, ou talvez aquela ali, não acompanhamos, temos as imagens da chegada dele com exclusividade. Temos o momento que ele saía da sala, que foi ouvido pelos delegados, ele saía da sala. Agora, ele aguarda uma prisão temporária, preventiva, a informação que eu tenho, ele aguarda o último parecer, claro que o advogado vai pedir para que ele responda em liberdade, todo um trânsito, toda uma triagem será pedida. Agora, vamos saber se a justiça vai, tudo será avaliado, não estamos aqui para fazer julgamento, tudo será avaliado. O rapaz aguarda agora os próximos passos de investigação e decisão judicial no presídio do município de Ariquemes.